Oi pessoal, nós vamos comentar agora a parte 3 aqui das questões comentadas. Essa parte aqui vai comentar as questões da Prefeitura de Paulínia de 2021 e a gente tem 20 questões, tá joia? Bem, é parte 3 que eu digo a nossa terceira aula. Então olha só, a primeira questão diz o seguinte, o modo ventilatório disparado a tempo é denominado. Então o que a gente tem que lembrar é isso aqui, o modo disparado a tempo. Ele é denominado A, espontâneo, B, controlado, C, de suporte, D, sincronizado ou E, intermitente. A resposta correta é a letra B, é o modo controlado. E aí sempre é bom a gente relembrar desse ponto aqui. Os modos controlados, assistidos e espontâneos, eles vão ter formas diferentes de disparo a depender aí do ajuste que é feito. Então, por exemplo, os modos controlados, eles disparam a tempo e ciclam a volume ou a tempo. O modo assistido, os modos assistidos, eles disparam por pressão ou por fluxo e ciclam por volume ou por tempo. E o modo espontâneo é iniciado, controlado e finalizado pelo paciente. Normalmente o disparo é pressão ou fluxo e a ciclagem é fluxo. Então o único modo que dispara por tempo é o modo controlado. E essa aqui, então, é a nossa resposta da questão. Na próxima questão é a seguinte, tá? TC-PL é uma das modalidades ventilatórias convencionais utilizadas em neonatologia. Assinada é a opção que apresenta as características dessa modalidade. E aqui a gente tem várias alternativas, né? Na letra A, fluxo contínuo, ciclado a tempo, limitada a pressão. Fluxo contínuo, ciclado a tempo, controlada a pressão. Fluxo desacelerado, ciclado a pressão e controlada a pressão. Fluxo desacelerado, ciclado a pressão e limitada a pressão. Ou fluxo contínuo, ciclado a fluxo e controlada a pressão. Então aqui, o que a gente tem que saber? Aqui não tem jeito, a gente tem que conhecer o modo ventilatório, tá? Nesse modo ventilatório chamado TC-PL, ele vai ter fluxo contínuo, vai ser ciclado a tempo e limitado a pressão. Então é a alternativa A a resposta. E aí a gente tem que sempre lembrar algumas características, né? Se eu tô vendo aqui que a banca tá cobrando isso, é bom já, se eu não tenho esse conhecimento, já guardar essa informação comigo. E só pra gente lembrar um pouquinho, né? Acrescentar um pouquinho. Então na modalidade ventilatória, ciclada por tempo, com pressão limitada, que é esse modo TC-PL, o terapeuta programa a pressão expiratória e o tempo pra ciclagem no ventilador. Assim, o pico de pressão permanece sempre constante, mas o volume corrente entrega aos pulmões, ele vai ser variável. Até porque, né, a pressão, ela é limitada. Então sempre que a pressão for limitada, o que vai variar vai ser o volume, né? E esse volume aqui, no caso, vai depender da mecânica ventilatória pulmonar, tá? Bem, o fluxo nesses casos também, desse modo ventilatório, é um fluxo contínuo. E aí só pra acrescentar, né, um outro método bastante utilizado em neonatologia e que pode aparecer na prova, é a ventilação por pressão controlada com volume garantido, que chama VG, que a gente pode encontrar a sigla VG. Então a pressão é ajustada pelo ventilador a fim de garantir o volume corrente determinado pelo terapeuta, que está sendo entregue, então, né, adequadamente esse volume a cada ciclo respiratório, tá? Mas são modos diferentes e é interessante a gente ir guardando, né, e ampliando nossos conhecimentos acerca desses modos ventilatórios. A próxima questão, ela fala o seguinte, ó, atleta de futebol, sexo masculino, 22 anos, submeteu-se à cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então ele fez uma cirurgia aí, né, de LCA. O teste funcional utilizado pra avaliar a potência dos membros inferiores na reabilitação do LCA é? Aí a gente tem a alternativa A, o teste de McMurray, B, teste de 10RM, C, drop jump teste, D, teste de deslocamento do pivô ou E, teste time up em gol, né? Nesse caso aqui, pessoal, o teste que é utilizado, né, pra atletas, pra pessoas jovens, pra verificar justamente essa recuperação funcional, é o teste chamado drop jump teste, tá? E aqui eu coloquei um pouquinho mais de informações só pra gente saber, né? Então só pra gente entender de onde que vem, tiveram os autores, né, Rio e Tietchau, eles foram primeiros a sugerir esse teste, né, porque esse teste poderia ser utilizado pra triagem do risco de lesão do LCA, os pesquisadores também testaram a hipótese em um estudo de corte de longo tempo, né, com 205 mulheres atletas, e aí elas observaram que nove atletas, sete de futebol, duas de basquete, com lesão confirmada de LCA, mostraram maiores ângulos e momentos de abdução do joelho e maior força de reação ao solo, e que o aumento do volume do valgo do joelho durante a aterrissagem tem sido reportado como um fator preditivo pra lesão do ligamento cruzado anterior, e aí tem uma sensibilidade 78%, especificidade 67%. Então aqui só pra gente dar mais informações sobre o teste, né, pode ser que em uma próxima prova não apareça exatamente a mesma pergunta, mas aí a gente já consegue ter um conhecimento maior. E pra quem nunca viu, tá, esse seria o teste, que é o drop jump test, né, que é um teste de salto realmente, tem várias fases, né, pode ser realizado em várias fases, e justamente pra verificar, então, como que é essa biomecânica e como que tá a firmeza desse ligamento, né, nesse pós-operatório. Bem, a próxima questão fala o seguinte, idoso de 68 anos com diagnóstico de coxartrose à direita, submeteu-se a artroplastia total de quadril à direita, né, então aqui provavelmente tá relacionado com a nossa pergunta, sendo acesso pós-serulateral. Em relação à reabilitação nessa abordagem, análise as afirmativas I, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos ver aqui o primeiro item que ele fala o seguinte, no acesso pós-serulateral é contraindicado na fase inicial do pós-operatório os movimentos de flexão acima de 90 graus, adução e rotação interna do quadril operado com o objetivo de prevenir a luxação da prótese, né. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma situação que é bem específica, né, relacionando com a abordagem. A abordagem é o local onde foi feita a incisão. E a gente realmente vai ter essas características, né, para estudar. Algumas bancas, elas perguntam só dos cuidados em geral que o paciente tem que ter. Outras fazem essa relação aí com o local onde é feita a incisão. E a FGV é uma dessas bancas que perguntam muito sobre o local. Na sequência aqui, a gente vai fazer uma pequena revisão e aí vai ajudar a responder essa pergunta, tá. De qualquer forma, essa primeira afirmativa aqui é uma afirmativa verdadeira. Então, a gente já sabe como agir, né, a gente vai embaixo e aí a gente elimina, né, quais seriam as afirmativas aí que não caberiam. Bem, a segunda pergunta, a segunda afirmativa fala o seguinte. É contraindicado o paciente deambular de forma assistida na primeira semana do pós-operatório. Então, aqui, embora a banca não deixa claro, né, se é uma prótese cimentada ou não, o paciente, de qualquer forma, não vai ter contraindicação de deambular. O que vai acontecer é que quando a prótese é cimentada, ele pode fazer uma descarga de peso maior. Quando não for cimentada, a descarga de peso é menor. Mas não vai ter esse tipo de contraindicação. Então, a segunda afirmativa, ela é falsa. E a terceira afirmativa vai falar o seguinte. Um dos objetivos da utilização de muletas no pós-operatório é a prevenção de quedas. E aí, pessoal, embora possa parecer, né, um pouco estranho, né, pra gente, essa afirmativa é verdadeira. Eu vou só comentar por que pode parecer estranho. Porque você pode pensar assim, opa, o objetivo da muleta é não fazer descarga de peso total. Mas olha só, atenção aqui, ó. Um dos objetivos, tá? Então, na verdade, a gente tem dois grandes objetivos pra usar a muleta. Um objetivo é diminuir a descarga de peso mesmo, né, e essa é uma indicação que a gente tem aí no pós-operatório. E o outro objetivo é melhorar o equilíbrio, né, e aqui eu posso relacionar diretamente com melhorar o equilíbrio, para prevenir quedas, tá? Por isso que essa outra afirmativa, ela é verdadeira também, e nossa resposta é letra D. E agora vamos só relembrar um pouquinho, a artroplastia total do quadril é um assunto que cai muito em provas da FGV, né, a gente já vê em outras provas esse assunto se repetindo, e aí eu acho que é válido a gente relembrar, tá? Então, a ATQ, né, que é a artroplastia total, é usada nos casos de lesão grave articular resultante, normalmente, de osteoartrite, artrite reumatoide e necrose vascular, avascular, desculpa. Geralmente é indicado em pacientes que sentem dor ao movimento e ao repouso, limitação funcional, perda da mobilidade e indicação radiográfica de doença intraarticular. Então, quando o paciente já está no estágio avançado, aí de osteoartrite, por exemplo. Bem, alguns pontos importantes que a gente tem que pensar aqui, né, na ATQ, né, nessa cirurgia, a cabeça do fêmur e a fossa do acetábulo, elas são substituídas, né, por uma prótese, podendo ter três tipos de abordagem, a anterolateral, a lateral direta e a pósterolateral, que no caso aqui era o que a nossa pergunta falava, tá? Então, essa abordagem é o local de incisão. E essa questão, né, da incisão vai ser decidida pelo médico mesmo, pelo cirurgião que vai fazer a cirurgia. Também pode ser usada a prótese cimentada ou não cimentada, a gente já vai comentar um pouquinho mais, e aí a gente tem as principais complicações que podem vir dessa cirurgia, tá? Então, a TVP, que é a trombose veonosa profunda, ossificação heterotópica, fraturas femurais, deslocamento da próstese e lesão neurovascular, ou lesões neurovasculares. Todos esses pontos que eu tô passando aqui são pontos importantes da gente guardar, porque vira e mexe nas questões, né, sobre a ertoplastia total, alguma coisa relacionada a esses pontos aparece nas provas. Bem, então, só pra reforçar, né, as principais indicações são lesões articulares graves, quando aquela articulação perde a funcionalidade, e quando o paciente tem dor ao movimento e ao repouso, limitação funcional, perda da mobilidade, indicação radiográfica de doença intraarticular. Então, quando na radiografia já mostra que tem uma área de lesão importante na articulação. aqui, aquelas precauções que eu disse pra vocês, tá? Então, dependendo da abordagem, vai ter uma precaução ou outra. Então, por exemplo, na abordagem pós-terolateral, deve-se evitar a flexão do quadril além de 90 graus, fazer a abdução mínima e evitar a rotação interna. Esses aqui são os principais. Na abordagem lateral e lateral direta, deve-se evitar qualquer extensão, rotação externa, adução ao longo da linha média. E essas precauções devem ser seguidas, no mínimo, por seis semanas. E pra qualquer tipo de abordagem, tá? Então, seja aqui a pós-terolateral ou a anterolateral ou a lateral direta, Então, pra qualquer tipo de abordagem, tem que ter cuidado com exercícios que podem promover a lustração da prótese, que são exercícios que fazem a flexão do quadril a mais de 90 graus, rotação externa maior que 20, abdução menor que zero, né? Então, quando cruza a linha média. Então, esses são os cuidados, as precauções que a gente tem mais que observar, tá? Em relação à descarga de peso, Então, normalmente, é feito treinamento com muleto ou andador após o segundo dia pós-operatório e a sustentação de peso no membro vai depender se a prótese é cimentada ou não. Então, na prótese não cimentada, só pode 10% do peso corporal. Então, a descarga de peso é mínima. Na cimentada, dependendo do cirurgião, pode ser imediata a descarga de peso com auxílio de andador, medido pela tolerância do paciente ou sustentação parcial por seis semanas, tá? Tanto num caso como no outro, a gente vai poder descarregar peso. O que vai fazer diferença é que, na não cimentada, essa descarga é mínima. Na cimentada, essa descarga pode ser maior. Além disso, só para reforçar, né? Alguns autores defendem que, na prótese não cimentada, deve-se manter o apoio mínimo, que é só encostar os dedos no chão por cerca de 20 a 30 dias. Depois disso, é permitido 30% de apoio nos próximos 30 dias e vai aumentando progressivamente essa descarga de peso. Então, quando fala em prótese cimentada, é como se ela fosse mais resistente à descarga de peso do que a não cimentada. E é por isso que, com a cimentada, pode fazer uma descarga de peso maior, mais precocemente. Não que na não cimentada não vá fazer. Vai fazer, só que vai fazer uma descarga de peso menor. E eu estou falando bastante isso, porque, dependendo de como a banca escreve a questão, a gente acaba ficando com dúvida, acaba se confundindo. Então, vamos sempre deixar claro aqui que a descarga de peso já acontece normalmente a partir do segundo dia, em qualquer tipo de prótese, beleza? Vamos lá. A próxima questão fala o seguinte. Em relação à terapia de indução por restrição do movimento, TIRM, analise as afirmativas a seguir. Aí tem três afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte. Aumenta a quantidade e a qualidade de movimento do membro afetado e o uso desse membro em tarefas funcionais. Então, a gente tem que pensar aí se essa afirmativa está correta ou não. Essa afirmativa aqui, gente, é uma afirmativa correta. Então, o objetivo da técnica é justamente esse. Aumentar a quantidade e a qualidade do movimento, principalmente relacionado a tarefas funcionais. Então, essa aqui é verdadeira. E aí eu já eliminaria as alternativas que não cabem. Vamos ver a segunda. A segunda fala assim. Essa terapia utiliza a sustentação parcial de carga de descarga, desculpa, a sustentação parcial de carga durante o treino de marcha. O que acontece nessa terapia? Normalmente, ela é utilizada para membro superior. Então, ela não vai se aplicar nessa situação que a banca sugere. Por isso, a dor está errada. Por eliminação, a gente já vai saber que a três está errada também, né? Que só ficou aqui para a gente a alternativa A. Mas vamos ler a terceira. A terapia de restrição de movimento é utilizada frequentemente em pacientes com lesão medular. Na verdade, não. O que é mais recomendado é quando tem lesão encefálica. Principalmente, então, quando tem lesão encefálica. Em geral, quando tem uma hemiplegia, né? Que é um comprometimento só de um lado do corpo. Por quê? Porque na hemiplegia, o braço comprometido, ele normalmente entra em desuso. Então, qual que é a lógica da técnica? Aumentar o uso desse membro superior que a pessoa vai deixando de exercitar depois da lesão. Para completar, só coloquei aqui um pouquinho mais, tá? Sobre a técnica. Então, a terapia de restrição, indução do movimento ou terapia de contenção induzida. A gente pode ver com outros nomes também, tá? E como é que ela funciona. Então, é promovido o uso repetitivo do membro parético durante as atividades de vida diária. O objetivo é maximizar ou reestabelecer a função motora do membro superior afetado, né? Então, a gente vai vendo aí que fecha ali com o que a gente disse, né? Com a análise da questão. A TRM baseia-se no princípio de contrariar o não uso aprendido, que foi isso que eu estava falando para vocês, né? Então, a pessoa, quando tem uma hemiplegia, muitas vezes, ela deixa de usar um membro parético, né? E aí, quanto menos ela usa, pior vai ficando a situação. Então, é para quebrar esse ciclo. E após um AVC, existe uma alteração nas áreas de representação corticais, nos músculos afetados, e o desuso vai piorando ainda mais essa situação, tá? Só para complementar, gente, como o princípio da técnica mesmo, né? Quando ela foi desenvolvida, deve-se fazer o treino de tarefa orientada, intensiva, com repetição no membro superior mais acometido, três horas por dia, por duas semanas consecutivas. Esse é o protocolo recomendado, é o protocolo de quem criou, né? A técnica, é o que ele recomenda quando a gente faz curso da técnica, realmente é essa forma de tratamento. Deve-se fazer a restrição do membro superior menos afetado durante 90% das horas acordado no período de tratamento. Então, o braço não afetado, né? O menos afetado deve ficar contido de alguma forma, como a gente está vendo aqui, ou como a gente está vendo aqui do outro lado, tá? E isso para que a pessoa use o braço afetado. E deve-se fazer o incentivo à adesão destinada a transferir os ganhos feitos no ambiente clínico para o mundo real do paciente. Porque daí, pessoal, não fica só lá durante a terapia, né? Mesmo que seja três horas por dia, duas semanas consecutivas, normalmente é no ambulatório. Então, não é só no ambulatório, na clínica, mas também deve-se estimular o paciente durante esse período, principalmente, ficar com o membro superior, bom, vamos falar assim, restrito, e utilizar o outro membro. Bem, continuando aqui, uma outra questão fala o seguinte, jovem, 18 anos, sofreu lesão RAC medular em nível C4, EIS e A, em um acidente de motocicleta. Assinale a opção que indica a capacidade funcional apresentada por esse paciente. Então, vamos ver as alternativas, tá? Alternativa A, atividade de comando com haste na boca, possui movimento de cabeça e pescoço e consegue elevar os ombros. B, rola, senta, veste-se, arruma, desliza sobre a cama, tem equilíbrio na posição sentada, com a perna estendida ou flexionada e faz alívio de pressão inclinando pra frente. C, rola, senta, veste-se, arruma, equilíbrio sentado, transferência da cadeira de rodas pro carro, abaixa ou inclina o corpo pra adiante, pra alívio de pressão. D, deambula com órtese recíproca de marcha e E, deambula com órtese joelho e tornozelo pé pra marcha. Então, o que que acontece aqui, né, gente? O C4 é um paciente que tem uma tetraplegia, né, porque a tetraplegia é quando acontece lesão nos segmentos cervicais. Só pra gente, pra facilitar a interpretação de algumas questões, tá? Se a gente pensa no plexo braquial, né, que é a região que nerva o membro superior, o plexo braquial, as raízes, elas vão ali de C5 até T1, certo? Então, se a pessoa tem uma lesão C4, o que que significa? Que ela não mexe nada do braço. Por quê? Porque comprometeu toda a enervação de membro superior. Lembrando, né, a lesão dele é C4, então C4 seria o último nível que a gente chama de normal, né, C4 pra cima normal, C4 pra baixo, tudo alterado. Então, se a gente sabe isso, pessoal, não tem como esse paciente rolar, se vestir, deambular. Esse paciente é um paciente extremamente restrito, que é a letra A. Só faz atividades com a boca, né, porque a boca tem inervação de nervo crâniano, os movimentos de pescoço, inervação de nervo crâniano também, e eleva os ombros pela inervação também de nervo crâniano, nervo acessório, que inerva esternocleide e o trapézio superior. Então, a resposta não tem como ser outra, é a letra A. E aí, sempre lembrar, né, o que que significa a lesão. Então, falou que a lesão é C4, eu tenho que entender o que significa. Nesse caso, significa que o paciente não apresenta movimento de membro superior, nem de tronco, nem de membro inferior. Isso porque a lesão aconteceu acima das raízes do plexo braquial. E ainda mais, fala que é EIS e A. Quando fala que é EIS e A, nessa classificação, significa que a lesão é completa, ou seja, o paciente não apresenta nenhuma função motora e sensitiva abaixo da lesão, incluindo segmentos sacrais. Então, por isso que esse paciente, infelizmente, né, um dos piores níveis de lesão que tem, ele não vai ter essa capacidade de ter independência muito grande nas atividades de vida diária. Próxima questão fala o seguinte, vamos dar uma olhadinha. Idosa, sexo feminino, 65 anos, costureira, submeteu-se à cirurgia de artroplastia total de joelho à direita, devido à dor e incapacidade funcional no joelho direito há aproximadamente seis anos. Após duas semanas de cirurgia, iniciou o tratamento fisioterapêutico em uma clínica próxima à sua residência. Ao exame, apresentou sinal de Romas positivo, além do empastamento da panturrilha direita. Então, assim, a pergunta começou falando, né, de artroplastia total de joelho, mas depois ela veio para outro caminho, ó, sinal de Roma positivo, empastamento na panturrilha. Diante da avaliação fisioterapêutica, analise a afirmativa a seguir, tá? E aí fala o seguinte, um, o fisioterapeuta deve estimular a mobilização ativa do membro operado, dois, o fisioterapeuta deve propor as metas de tratamento e iniciar nesse mesmo dia treino de marcha com auxílio de par de muletas, ou três, né, e três, o fisioterapeuta deve orientar a paciente a necessidade de avaliação médica. Então, o que que acontece, gente, falou que tem sinal de Romas e empastamento da panturrilha, significa que esse paciente está com sinal de TVP. Se ela está com sinal de TVP, a única conduta que o fisioterapeuta deve fazer é a terceira, tá, que é realmente orientar a paciente a procurar atendimento médico nesse momento. depois que ela tiver medicada, tiver feito ali a verificação, o diagnóstico realmente se é TVP, aí sim o fisioterapeuta pode atender, tá? Então, pra chamar atenção, eu coloquei aqui pra vocês, né, quando falam em ter trombose venosa profunda, algumas coisas são importantes, né, então, a começar pelo conceito, a TVP, a trombose venosa profunda, caracteriza-se pela formação de trombo dentro da veia profunda com obstrução parcial ou oclusão, sendo mais comum nos membros superiores. E existe aí, né, alguns nomes que a gente deve sempre relacionar com o TVP. Então, ó, tria de divir show, sinal de Roma, sinal da bandeira, sinal de Brankoff, são sempre nomes que a gente associa. Por isso que eu falei, a hora que a gente tá lendo aqui, que a gente vê aqui, sinal de Roma, a gente já fica atento porque o caso, né, a pergunta, ela vai pra outro caminho. E aí, então, conhecer os detalhes, né, então, tria de divir show é quando a gente tem estase sanguínea, lesão hidratelial e hipercoagulabilidade, né, são fatores que favorecem a ocorrência de TVP. Um sinal importante, né, de, que chama a atenção, num caso clínico, que pode ser TVP, é o edema ser unilateral. E aí, os sinais, o sinal de Romas, que é dor na panturrilha, após a orsiflexão do pé, sinal da bandeira, que é redução da mobilidade da panturrilha, que tá empastada, o sinal de Brankoff, que é dor à palpação da panturrilha, então, quando palpa, quando aperta. Outros sintomas, aumento da temperatura da pele, e em relação à fisioterapia, aí, diretamente ligada à questão, só deve ser iniciada a fisioterapia após 72 horas do uso de anticoagulante. Então, por isso, né, que nessa questão, a recomendação realmente era indicar que essa paciente procurasse atendimento médico e, inicialmente, não começar a fisioterapia, porque, a princípio, não tinha esse diagnóstico, tá? Bem, só pra gente constar, tá, pessoal, e daí, pra complementar, pra prevenir complicações como a TVP, deve-se utilizar muito exercícios metabólicos, isso antes de acontecer, né, chamado exercício metabólico, são esses exercícios aqui, de dorse, plantiflexão, por exemplo, deitado, sentado em pé. Fazer uso de meia compressiva, enfaixamento compressivo, drenagem linfática manual e exercícios ativos em geral fora do leito, isso se a gente pensa num paciente hospitalizado, são condutas importantes aí na prevenção de TVP, na prevenção da estase sanguínea, né, então movimentar o paciente. Próxima questão, vamos lá, fala o seguinte, com relação às características da atenção básica do sistema único de saúde, analise as afirmativas a seguir e marque V pra verdadeira e F pra falsa. Então, a gente vai falar, ó, da atenção básica do SUS. Primeiro, a atenção básica é a porta de entrada preferencial do SUS, e aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Essa aqui a gente não pode ter dúvida, tá, pessoal? Então, a atenção básica é a porta de entrada preferencial. Segundo, a atenção básica é responsável pela solução da minoria dos casos em saúde, então, na teoria, gente, pelo menos, né, no que se prega como, na teoria que eu digo aqui, no que se prega, né, em relação às legislações do SUS e ao tratamento, na verdade, não, a atenção básica não resolve a minoria, a atenção básica resolve a maioria, e isso é constatado também em estatísticas, tá? Então, no caso aqui, a segunda é falsa e a gente já eliminou, né, a alternativa e a terceira vai ser falsa também, vamos só olhar. A atenção básica é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar? Não, a atenção básica normalmente tem a característica de ser aquela etapa de atenção à saúde menos especializada, tá? principalmente, então, voltado para os atendimentos domiciliares, atendimentos na unidade básica de saúde, na prevenção e na promoção. Para completar, gente, só para a gente relembrar um pouquinho, né, porque é um assunto bem frequente em provas, então, em relação à atenção básica, a atenção básica é a definição dada para o nível, para o primeiro nível de atenção à saúde oferecido pelo SUS, engloba um conjunto de ações de caráter individual coletivo, abrangendo a promoção à saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, tratamento e a reabilitação. Esse nível de atenção também é popularmente chamado de porta de entrada no SUS, por oferecer o primeiro atendimento ao cidadão que procura por assistência pública à saúde e o SUS tem as suas ações para que o usuário receba toda atenção que necessita para a resolução do seu problema de saúde na atenção básica, né. A atenção básica também tem um papel, tem como papel provimento de encaminhamento do usuário para atendimentos de média e alta complexidade, então, para quando for, né, para aquelas atenções mais especializadas ou de alta complexidade, quando precisa de uma intervenção mais complexa realmente, como, por exemplo, né, hemodiálise e coisa assim, é um procedimento de alta complexidade. Bem, os princípios mais comuns, os problemas mais comuns devem ser resolvidos na atenção básica, deixando que os ambulatórios de especialidade e os hospitais cumpram competência ou verdadeiro papel, resultando numa maior satisfação no usuário e na utilização mais racional dos recursos existentes. Então, por isso que o foco aqui, né, de resolver a maioria dos problemas, a maioria dos problemas devem ser resolvidos na atenção básica. Bem, a estratégia adotada pelo Ministério da Saúde como prioritária para a organização da atenção básica é a chamada Estratégia Saúde da Família e a responsabilidade pela oferta do serviço básico à saúde de gestão municipal. Já o financiamento é de responsabilidade das três esferas, municipal, estadual e federal. Então, aqui para a gente complementar também um pouquinho mais de conhecimento, essa parte de atenção básica, ela também aparece bastante, assim como o SUS em geral, né? Também tem mais uma pergunta aqui que fala o seguinte, as diretrizes da atenção básica no Sistema Único de Saúde são. Então, vamos lá, quais são as diretrizes, né? Que também pergunta frequente. Mas aqui as diretrizes da atenção básica, tá? Universalidade e resolutividade, ordenar as redes e equidade, integralidade e regionalização, universalidade e equidade e cuidado centrado na pessoa e participação da comunidade. Então, diretrizes relacionadas à atenção básica. As diretrizes relacionadas à atenção básica tá na letra E, porque a gente não pode confundir com a diretriz geral do SUS. Então, ó, princípios da atenção básica, os princípios são universalidade, equidade e integralidade. E as diretrizes? Então, diretrizes, regionalização e iraquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede de participação da comunidade. Ordenação da rede e participação da comunidade. Então, procura guardar também, né, sempre esses quadrinhos, né, sempre tem informações que às vezes é interessante a gente repetir e prestar bastante atenção. A hora que aparecer na prova se tá perguntando sobre princípios ou sobre diretrizes e aí se é geral do SUS ou se é da atenção básica pra gente não se confundir. E é claro, gente, se a gente não repete a gente confunde, tá? Então, guarda a informação, repita aí bastante, né, veja várias vezes pra não correr o risco de errar na hora da prova. E a última questão desse bloco fala o seguinte, com relação à inserção do fisioterapeuta na atenção primária assinale as afirmativas, desculpa, analise as afirmativas a seguir. Então, ó, fisioterapeuta, atenção primária, tá? Vamos lá. Um, ele melhora a funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes que se submeterem às cirurgias ortopédicas com programas de exercícios domiciliares. Segunda, fala o seguinte, é o agente de primeiro contato responsável pela avaliação e pelo manejo inicial dos pacientes com distúrbios musculoesqueléticos. E a terceira fala, ele aumenta os encaminhamentos das condições crônicas musculoesqueléticas para atenção especializada. Então, o que vai acontecer aqui, gente? O que vai ser papel da fisioterapia na atenção primária? Ele vai poder ajudar os pacientes no atendimento domiciliar, tá? Nos programas domiciliares. Então, essa afirmativa é verdadeira. Não importa se o paciente fez uma cirurgia ortopédica, teve um AVC, teve um infarto, mas faz parte da atenção primária essa atenção domiciliar, né? E também ele vai ser um agente de primeiro contato, que vai ser responsável pela avaliação pelo manejo de pacientes com distúrbios musculoesqueléticos, não só esses distúrbios, tá? A questão não está restringindo, não está falando que são só esses, mas também vai ser esse profissional. E a 3 fala o seguinte, ele aumenta o encaminhamento de condições crônicas para atenção especializada? Na verdade, não. Na verdade, o objetivo do fisioterapeuta é diminuir esse encaminhamento. Então, agindo na atenção primária, pensa-se, né, em diminuir esse encaminhamento desses pacientes para uma atenção especializada, para uma necessidade de atenção especializada. e aqui no caso, então, a nossa resposta vai ser a alternativa D, beleza? Beleza? E aí,